Bem muito, boa tarde aqui em Irani, direto de Garopava com uma ressaca aqui em Garopava Galera, não temos nada de faixa de areia aqui em Garopava, vou mostrar aqui para vocês A avenida, olha só, Avenida dos Pescadores, uma faixa de areia mínima aqui em Garopava Mínima, e aqui do lado dos pescadores então, a maré está invadindo tudo aqui A maré está invadindo aqui, e eu vou levar vocês ali, vem comigo Aí galera, olha só, não é, nós não temos uma ressaca com maré violenta, com vento, não Mas a maré realmente está invadindo tudo aqui, vocês estão vendo aqui passando por baixo Dos ranjos aqui dos pescadores, a ressaca aqui realmente não é, como eu disse, não é Aquela ressaca com vento, a ressaca que joga onda para tudo quanto é lado aí, que a gente Já mostrou para vocês em outras oportunidades, mas olha só como está aqui, olha como ela Ela está invadindo tudo aqui A maré começou a subir aí no meio, na realidade a maré já estava alta já desde ontem à noite, né Ela baixou um pouco, eu mostrei inclusive para vocês ontem à noite a maré subindo ontem, né E hoje ela está aqui, está bem mais forte, bem mais forte mesmo Como eu disse, invadindo tudo aqui, claro que os nossos pescadores já amarraram tudo aqui, né Sempre esse problema aí, sempre esse problema Aqui galera, olha só como está ficando aqui Eu, na realidade eu vou deixar vocês curiosos, né, eu sei disso Mas eu recebi nesse exato momento uma notícia maravilhosa, mas terei que aguardar aí Mais ou menos uns 10 dias Mas a notícia é tão boa que eu já estou só falando para vocês que eu recebi uma notícia Nesse exato momento, nesse momento que eu estou gravando aqui, recebi essa informação Tomara que isso aconteça, eu tenho certeza que vocês vão amar isso aí, vão adorar Mas vamos aguardar, né, vamos aguardar aí É só para deixar vocês curiosos Oi, Dani, não faz isso, não deixa a gente assim curioso e tal Mas nesse caso realmente eu vou deixar vocês curiosos Olha aí galera, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, voltando aqui a maré alta Olha aqui como ela está Essa ressaca está pegando aqui, está pegando Está pegando forte aqui a ressaca Olha como ela simplesmente invadindo aqui, né Aqui a área dos pescadores então Quando a gente vê aqui na avenida nós não temos faixa de areia A gente sempre fala, né, é porque aqui nos ranchos pescadores a coisa realmente está pegando pesado aqui Mas a gente vai mostrar para vocês aqui, eu vou caminhar só mais um pouquinho aqui Só para vocês sentirem, olha aí, olha a onda está estourando em cima dos ranchos praticamente Vocês viram, ó, ela está estourando aqui na nossa frente O normal é ela estourar longe, né Olha lá, olha aqui, olha só Vendo aqui, galera Ela está estourando realmente bem em cima aqui dos ranchos pescadores Então aí galera, essa é mais uma ressaca em Garopaba Ressaca que está vindo com tudo aí Vento sul, vento sul, ressaca forte aqui em Garopaba Isso a gente tem mostrado aí ao longo desse ano, né Na realidade a gente já mostrou muito mais do que o ano passado esse tipo de situação Tá bom? Eu vou ficando por aqui A qualquer momento a gente traz mais informações Eu vou ficar de olho aqui na ressaca Tá certo? Grande abraço Beijo no coração